Aí, acabamos de tirar o guarda-sol do... Olha só o detalhe, isso aqui estava para o bairro do plástico. Aí. Deixa rolar agora. Desse pé de mamão, vai sair mamão. Era macho. Vamos aguardar. O que vai acontecer? Olha o detalhe do bruto. Olha só que espetáculo. Aqui tudo estava como se fosse um gesso, eu desengessei, desprotegi o guarda-sol. Olha só. Olha a força. Olha esse bruto aqui, como ele estava. Aqui é assim mesmo, não tem conversa, não tem frescura. Aqui deve sentar gavião, deve sentar paritaca, vai sentar o que quiser. E vamos aguardar. Vamos aguardar. E essa história que não pode descer água aí dentro, comédia, é para descer água aí dentro. E ele sabe se defender. Super abraço. A vocês todos.